E cá, não seja mal agradecido. Sim, por que não ficam aqui essa noite? Essa é uma bofeta, mas... Com toda a chuva e a tempestade lá fora, você não vai querer sair e se arriscar, não é? Olha, eu não me sinto à vontade com isso. Que medrosa. Permita-me que os deixe confortável. Sim, muito confortável. Eu tenho apenas dois quartos para vocês. Venham, por favor. Você tem o Wi-Fi aqui? O que seria o Wi-Fi? É sério? Ai, mas que idiota.